Olá, gente. O ministro Paulo Guedes, na reforma da Previdência, está propondo um sistema de capitalização. Sabe o que quer dizer isso? Não tem nada a ver com modernização. Tem a ver com o lucro dos bancos sobre você na Previdência Social. Hoje, o Brasil tem um sistema de repartição de solidariedade entre gerações. A geração de hoje ajuda a pagar a aposentadoria dos mais velhos. É assim em vários lugares do mundo. O que ele quer? Ele quer fazer com que essa poupança individual mercantilize a sua Previdência. Não tem mais solidariedade. Cada um banca a sua Previdência. Você que é porteiro, empregado, doméstico, motorista de táxi, está sobrando dinheiro para você hoje poder pensar em capitalização? Ou será que só o banco vai ganhar dinheiro? No Chile, 90% dos aposentados de hoje recebem menos de um salário mínimo porque fizeram a capitalização lá. Então não dá para a gente ser enganado. A gente quer que o Brasil seja menos desigual. Hoje, a desigualdade entre os idosos é menor do que entre os mais jovens. Por quê? Porque existe Previdência Social. Então não vamos aceitar a capitalização. Entre no site marcelofreixo.com.br barra reforma da Previdência.